Música Olá, samurais e gayças do meu canal do Youtube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico Segue lá no Insta, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem ver E entre China e Tailândia, China ganhou com a maioria esmagadora dos votos, né? Segundo recado, curte a página do canal no Facebook, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição Ou alguns vídeos relacionados, né? A guerras envolvendo o Tibete e a Inglaterra ali no... Nessa região aí, né? Então, a guerra anglo-butanesa, a guerra entre Nepal e Tibete A guerra entre Tibete e China de 1930 e entre outros relacionados, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos falar sobre a expedição britânica aí no Tibete Pois é, né? E isso é um tanto quanto recente, se a gente for parar pra pensar Mas, obviamente, né? Eu não vou começar do conflito Eu vou precisar dar um contexto antes de dar um outro contexto Mas que envolve diretamente aí já a expedição britânica no Tibete Beleza? Então, bora lá Durante os anos de 1898, por aí, se eu não me engano Ou então 1888, 1888, enfim Lá, entre essas datas, né? Tanto o Império Russo quanto o Império Britânico Eles estavam gigantes E eles estavam, basicamente, se encontrando Ali, entre a Índia, a China e o Afeganistão Então, como eu já expliquei no YouTube Shorts, né? Aquela fronteira, aquela perninha ali do Afeganistão Que liga o Afeganistão com a China Eles, basicamente, foram criados Foi criado, né? Tanto com o apoio da Rússia quanto com o apoio da Inglaterra Pra eles, ali, acabarem se tampando, né? Se tampando Porém, tanto a Rússia quanto a Inglaterra Eles achavam que Se o Tibete não estivesse sobre uma administração chinesa Os dois poderiam acabar invadindo pra eles se encontrarem Então, os dois, eles, basicamente, fecharam, né? Um acordo ali, bem, entre aspas, com a China Barra Tibete Falando assim, mano, o seguinte E se alguém pisar aí Você me chama Não, beleza, beleza Então, aí sim, né? Aí o tempo foi passando Aí sim, nós já podemos aí começar o vídeo, né? Que, basicamente, já iniciamos o vídeo No dia 19 de julho de 1903 1903, exato Quando Francis Young Husband Foi encontrar, né? Com Claude White Na capital do estado de Siquim Só que o porquê E esse cara, né? O Francis Ele foi encontrar o Claude, né? Porque ele tava querendo ir ao Tibete, né? E levar a sua força expedicionária pra lá Só pra trocar uma ideia e tal E conversar com o Dalai Lama Só que eles Tanto o Francis quanto o Claude, né? Eles estavam ali tendo algumas desavenças E tava tendo algumas treta entre eles, né? Porque o Francis que queria ir ao Tibete Só que quem tava planejado pra ir pro Tibete Era esse Claude Além disso, o Claude acabou dizendo, né? Que as tropas do Francis Tavam lixo Que não eram bem treinadas Pipipi, pô, pô, pô E que era melhor a força expedicionária do Claude E, afinal, eles já estavam preparados Caso houvesse hostilidade Então, treta vai, treta vem Até que Francis pega o Claude Acaba saindo no soco com ele E acaba ganhando Mas não fica só por isso mesmo Tanto é que o Francis pega esse Claude E joga ali numa selva aí em Sikin mesmo Que era conhecido por ter vários sanguessugas E ser um ambiente um tanto quanto hostil E, bem, não se sabe se esse cara voltou ou não Mas quem acabou ficando aí no comando em Sikin, né? Foi esse Francis Young Husband Tanto é que já no dia 26 de, ainda de julho de 1903, né? Os britânicos, né? O alto escalão britânico que estava na Índia Enviou uma carta pro Francis Pro Francis ali levar pro Dalai Lama Que era pra ser, de início, uma operação tanto quanto pacífica Sim, pacífica, levar ali os soldados Obviamente, né? Caso houvesse uma hostilidade Mas que nessa carta era pra apenas pro Dalai Lama Reconhecer ali a fronteira do estado de Sikin Só, só Mas não foi isso que aconteceu, né? E, tanto é que em agosto, né? Já em agosto, ainda de 1903 Tanto Francis quanto outros ali Comandantes britânicos Já estavam tentando buscar uma treta de fronteira Entre o Tibete e o Sikin Pra eles terem um motivo legal pra invadir Mas, e eles até mesmo planejaram invadir em agosto Só que acabou dando uma forte nevasca Um inverno ali que, tipo, não tava planejado Então, os britânicos, né? Eles começaram a treinar Sim, eles já estavam começando a treinar uma invasão E não só isso, mas também como o Francis, né? Acabou enviando uma carta ali pro alto escalão britânico Que estava ali na Índia Avisando pra eles mandarem mais tropas o quanto antes Porque, de acordo com o Francis, né? Ele deu uma falsa flag que o Império Russo Tinha invadido o Tibete Pra invadir ali o Raj Britânico Então, o alto escalão britânico ali Mandou um total de mais 7 mil soldados ali Entre eles, sim, os Siks Os Siks estão presentes aqui E eles têm grandes feitos aqui neste vídeo Então, eles mandaram ali uns 7 mil soldados Entre eles, os Siks E essa força expedicionária do Francis, né? Já contava com um total de 3 mil soldados, né? Que não era só do Francis Que acabou pegando ali também um pouquinho do Cloud Mas, enfim E de agosto até o dia 6 de dezembro, né? Os britânicos ali, eles estavam treinando Mas, especificamente nesse dia, né? No dia 6 de dezembro Um general tibetano chegou até a fronteira Pra conversar ali com o Francis, né? E falou assim Mano, é o seguinte Fica tranquilo A gente não vai te atacar Fica na paz Fica aí na boa Sem hostilidade Beleza, cara? Sem meu chegado Daí o Francis falou assim Não, cara Relaxa, mano Relaxa Confia Confia que a gente não vai fazer nada Se vocês não me atacarem A gente não revida E a gente não vai te atacar Sem motivo algum E os caras Não, não Beleza, beleza Tudo na paz Mas o Dalai Lama estava esperto O Dalai Lama estava esperto E falou assim Mano, é o seguinte Vamos passar a treinar aí Que eu não estou sentindo confiança Na palavra desse Francis, não Só que tinha um porém As armas dos tibetanos Eram arcaicas Muito arcaicas Até mesmo pra época Como vocês estão vendo aí Eram basicamente mosquetes ainda E os que não usavam mosquetes Usavam armaduras Arcos E flechas Espadas E escudos, né? Então Um ou outro ali De fato era treinado Tinha um rifle Moderno, né? Pra época Mas Eles não estavam ali Perto de Sikin E a maioria Desses pessoas Desse pessoal aí Que estava ali Em Sikin Eles não eram Tipo soldados Soldados, né? Muitos deles Acabaram sendo Acabavam sendo Tribais Ou camponeses Mas que ainda assim Tipo Se reconheciam como tibetanos Só que eram nômades Entende? Então tipo Eles não tinham Um local fixo Eles não tinham Um lugar específico Então eles basicamente Tipo Não tinham treinamento Militar nenhum Afinal Não eram militares Eram apenas Caras de tribos Que No máximo Poderia ter um arco e flecha Pra caçar Então Já era de alguma coisa, né? Mas Tempo vai, tempo vem Até que no dia 11 de dezembro De 1903 Adivinha o que acontece? Exatamente Francis E sua força Expedicionária Cruzam a fronteira Ali com O Tibete E eles vão tentando Caminhar Em direção A Laksha Ah, e obviamente E eu também Esqueci de Mencionar a diferença Que os britânicos Eles foram com Artilharia Metralhadora Soldados De fato Que eram já veteranos De diversas tretas Da Índia Do Sudeste Asiático Então já eram Pessoas preparadas Então a partir Do dia 11 De dezembro De 1903 Os britânicos Eles cruzam A fronteira E já no dia 4 de março De 1904 Acontece já O primeiro O primeiro Empacotamento Empacotamento Geral ali Dos tibetanos Em Chumik Sheko Que eram Basicamente Os tibetanos Que em sua grande Maioria Eram civis Que eles Estavam bloqueando Ali As estradas Ali Para os britânicos Não passar E obviamente Entre eles Tinham Alguns Soldados Alguns Caras De tribos Atirando Nos britânicos Através De rochas Enfim Usando rochas Ali como defesa Só que Francis Ele não era Uma pessoa Que respeitava Os tratados De Empacotar Só soldados Então O maluco Ele estava Empacotando Geral Mando Os seus soldados Empacotar Até os civis Enquanto isso Os outros comissários Que estavam lá Também Os outros Que também tinham Tinha voz Fala assim Mano Mano É o seguinte Para com isso aí Desarma os caras Prende os caras E beleza E é só Daí o Francis Falou assim Não Beleza Então o Francis Passou a aprender A desarmar E quando Os tibetanos Estavam presos E amarrados O Francis Só falava assim Empacota E com isso Obviamente Foi Já foi uma grande Quantidade De tibetano Para o saco Já foram Empacotados E E isso Ficou conhecido Como o massacre De Shumik Sheko Que não se tem Muitas informações A mais do que isso E a partir daí Os tibetanos E os Sikhs Eles começaram A trocar uma ideia Eles começaram A negociar O Francis O Francis pensou Ah beleza Já está acabado E como vocês Estão vendo No mapa A região O estado De Sikin Como vocês Estão vendo E também Tem essa versão Que é o tanto De caminho Que eles percorreram Mas vamos Com calma Os Sikhs E os tibetanos Eles estavam Começando já A negociar Alguma coisinha Ali Porque Eles já tomaram Um pau logo No início E pensaram Mano a gente Não vai tankar Esses caras não Só que Começou Um bate-boca Entre Sikhs E tibetanos E daí Acabou tendo Uma confusão Generalizada Tanto os Sikhs Quanto os tibetanos Começaram a trocar soco Até que Um general tibetano Em vez de dar Um tiro pra cima Acaba Dando um tiro Na direção De um Sikh E acaba Acertando O maxilar Do cara Pegou o queixo Aqui Explodiu Arrancou tudo Isso daqui De certa forma O Sikh Foi empacotado E com isso Obviamente O que era Uma trocação De soco Começou a virar Uma trocação De tiro E já no dia 6 de março De 1904 Ainda Alguns dias Depois Dessa trocação De soco Os tibetanos Eles acabaram Recuando um pouco Só que eles Acabaram Recuando Pra um lugar Mais alto Então os britânicos Eles estavam contando Ali com a ajuda Dos gunkas Dos nepaleses E pediram Que os nepaleses Escalarem o local E limpar a área Que estava lá Só que Aconteceu o seguinte Acabou tendo Uma neblina Acabou dando Uma neblina Uma ventania E os gunkas Acabaram Ficando perdidos Ali E tipo assim E só foi escutado Alguns tiros Foi escutado Algumas trocas De tiro E os gunkas Eles acabaram Que eles não voltaram Então Algumas horas Se passaram O Francis Esperou algumas horas Se passar Pra ver O que estava acontecendo Então O Francis Acabou mandando Os sikhs Pra esse lugar Então Os sikhs Eles conseguiram Peitar os tibetanos Acabaram dando 200 Empacotando 200 tibetanos Enquanto isso Eles tiveram Algumas baixas Mínimas Assim Um tanto quanto Irrelevantes Pra Pra ser mais exato E já No dia 5 Pro dia 6 De maio Ainda de 1904 Tanto os gunkas Quanto os sikhs Eles acabaram Indo pra um lugar Chamado Karola Que eles acabaram Confrontando Os tibetanos Mas não foi Só um simples Confronto Foi um confronto Que foi O maior Tipo Confronto Registrado Na história Não em questão De pancadaria Mas sim Em questão De altitude Que eles estavam Tretando A 5700 metros Acima do nível Do mar Sendo esse Tipo O maior local Já Já registrado A batalha No maior local Já registrado Na história Então Foi uma treta Imensa Mas Os tibetanos Eles não tiveram Êxitos Tanto os sikhs Quanto os gunkas Ali Conseguiram Arrebentar Os caras E beleza E por mais Que os tibetanos Ali Eles tenham Perdido Em Karola Isso De certa forma Ajudou A atrasar Os britânicos E com isso Acabou chegando De fato Os tibetanos Que já estavam Começando a ser Treinados Que tinham O mínimo De treinamento E o armamento Um tanto Quanto mais Moderno Ali para a época E isso Eles foram Atrasando Ali Os britânicos Quando digo Os britânicos São os gurukas E os sikhs Também E tinha uma outra coisa O Francis Ele já estava Começando a ser Mal visto Tanto Pelos soldados Britânicos Quanto Pelos Alto escalão Britânico Porque ele Estava violando Alguns tratados De raia E eles estavam Falando que Isso poderia Dar ruim Judicialmente Para a Inglaterra Que esse Francis Já estava louco Estava loucão E Que alguém Precisava Conter esse cara Porque Ele era um cachorro Louco E tipo Do mesmo modo Que ele era um cachorro Louco Para os inimigos Judicialmente Ele era um cachorro Louco Para a Inglaterra Também Principalmente Se o Império Russo Quisesse Ver essas brechas Que o Francis Estava dando Para processar Os britânicos Chamarem ele De assassinos De civis Enfim Isso poderia Acabar indo Para a Tribunal Internacional Então Os britânicos Eles avançam Até de Zong Que aí Que eles Têm Basicamente A maior Batalha Ali deles Porque Eles não Imaginavam Que esse Monastério Esse Negócio Que vocês Estão vendo Na foto Basicamente Essa mini Fortaleza Seria um negócio Tão forte Porque os britânicos Eles estavam Disparando As suas Artilharias Mas Não estava Surtindo Tanto efeito Nas paredes Afinal Eram de fato Paredes Bem resistentes E com isso Os tibetanos Eles aproveitaram Que eles Estavam Em uma altitude Maior Com armas Melhores E também Com metralhadoras E A única Artilharia Que eles tinham Então eles Pensaram Não Beleza É agora Que a gente Vai empatar É agora Que a gente Vai empatar Esse negócio Vamos pelo menos Dar um certo Trabalho Para os caras E deu Deu bastante Trabalho Para os britânicos Os britânicos Eles acabaram Fazendo um cerco Ali Mas Sem êxito De conseguir invadir Até que Algum Belo Tempo Depois Já no dia 6 de julho Ainda de 1904 Um nepalês Ele consegue Achar uma brecha E consegue Acabar Escalando Esse lugar Então Ele Invade E começa A Plantar Diversas Bombas Aí E acaba Explodindo Ali Uma das Paredes Fazendo Com que Os britânicos Conseguissem Entrar Através Através Dessa brecha Que a artilharia Tibetana Não pegava E que Os tibetanos Não tinham Tanta visão Então Os britânicos Conseguiram Tomar Esse forte Essa mini Fortaleza De Zong De dentro Para fora E com isso Foi mais um Território Tibetano Que foi Para o Vasco E depois De muitas Batalhas Que já Estava Começando A ficar Cansativa E Exaustiva E Um tanto Ruim Para o exército Britânico No dia 3 de agosto Ainda de 1904 Francis E sua força Expedicionária Eles acabam Chegando Em Lakshan E daí Eles pegam Chegam em Lakshan Tem até foto Aí E daí Francis pega E fala assim Não Beleza Agora Vou trocar Uma ideia Com o Dalai Lama Vou empacotar O cara E é isso Só que adivinha O Dalai Lama Ele acaba Fugindo Sim Ele já tinha fugido Para a Mongólia interior Assim que os Britânicos Passaram de Dongza Dongza Você tem que depor Esse cara Esse Dalai Lama E você Passar a assumir O controle De tudo Aí E o Imperador Da China Imperador Né Ching Ele chegou E falou assim Não Calma lá Vamos trocar Uma ideia Vamos ver O que dá Para resolver Aí Então O Francis O Francis Young Husband Ele chegou E falou assim Não Beleza É o seguinte Vê aí Com os Sibetanos Que tem um tratado Para eles assinarem E é isso Só que o Conselho Das relações Exteriores Dizemos assim Do Tibete Na época Ele falou assim A gente não vai dar Um passo Não vai pegar Nenhuma caneta Nenhuma lápis Não vamos olhar Para um papel Sem que o Dalai Lama Estivesse aqui Então Francis começou A ficar irritado Porque Ele foi lá Na intenção De fazer os malucos Assinar O reconhecimento Ali Em alguns Outros termos Que foram impostos Ali Durante a guerra Foram pensados Ali Durante a expedição Para os tibetanos Mas eles não Conseguiram Fazer os malucos Assinar E de tanto O Francis Ficar insistindo Os tibetanos Assinaram Esse tratado No dia 7 de setembro De 1904 Então O Francis Finalmente Ficou Finalmente Finalmente Mas Obviamente Esse acordo Anglo-tibetano Foi supervisionado Com a China Inclusive O Francis Falou Para a China Tomar conta Do Tibete Para não deixar Ninguém pisar No Tibete Ninguém A Rússia E caso Houve presença Russa No Tibete Era para Chamar Eles Chamar os britânicos Que eles ajudariam Na treta Caso ocorresse Então Obviamente Ficou um negócio Um tanto Quanto Meio que A China Falou Que não Beleza Ninguém vai pisar Aqui Sobre minha Administração E já Os tratados Impostos Para o Tibete Era que Os tibetanos O Dalai Lama Reconhecesse A fronteira Do estado De Siquim E que eles Pagassem Uma taxa Anual Para a Inglaterra Só que Spoiler O Tibete Nunca pagou Então Os tibetanos Eles também Chamaram os chineses De covardes Porque Os caras estiveram aqui Arrebentaram a gente E vocês Não vieram Nem sequer Defender Dar armas Fazer os caramba Quatro Enquanto isso Já na visão Dos chineses Os tibetanos Eles foram Uns heróis Pela resistência Estrangeira Contra os britânicos Enquanto isso Os tibetanos Falando que os chineses Eles eram Uns bundões Que eles Arregaram Que eles basicamente Arregaram E Enfim E lógico Após Os britânicos E os tibetanos Assinarem Os presos Ingleses Foram liberados Os presos Tibetanos Foram liberados Os tibetanos Que estavam precisando De tratamento Médico Foram Atendidos Os britânicos Não deixaram Os caras Falecer Por ferimento Deram comida E deram Presentes E agora Vem a dúvida De vocês Mas Bruno O que aconteceu Os britânicos Eles Anexaram O Tibete Não Simplesmente Voltou cada um Para o seu canto E é isso Basicamente Nada aconteceu Beleza Enfim Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Passa para o seu amigo Para a sua amiga Como a pessoa se identifica Fala assim Mano Sabia que a Inglaterra Já pisou no Tibete Ah Esqueci de mencionar Obviamente Que algumas armaduras Tibetanas Foram parar Em museu britânico Mais precisamente Essa daí Está na Escócia Mas enfim Agora sim Espero que vocês Tenham gostado Passa para um amigo Seu Para uma amiga sua Para uma pessoa Se identificar Fica assim Mano O conflito mais exótico Que você vai ver Ingleses Sikhs E Gurkhas Contra tibetanes E a China Não estava nem aí Sério 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 Ah mentira Então você Passa esse vídeo Então você passa Esse vídeo Para eles Beleza Mas enfim Não se esquece De curtir Compartilhar Se inscrever Me segue lá No Insta Me segue lá No Twitter Curte a página Do canal No Face Beleza Que vamos interagir Por lá também Pelo Insta E pelo Twitter Ambos vão estar Na descrição Não se esqueçam De ver os outros vídeos E quem puder Dar aquele apoio Eu agradeço Beleza Enfim Espero que vocês tenham gostado Falou E fui